Se sua mulher querida, sai pintada bem vestida, se encontra com a amiga para irem pra portela. Acho bom você ficar, acho bom você ficar, de olho nela. Acho bom você ficar, acho bom você ficar, acho bom você ficar. De olho nela, sei quando é madrugada, ela está sempre cansada, e você nunca faz nada, porque sempre ela gela. Acho bom você ficar, acho bom você ficar, de olho nela. Acho bom você ficar, acho bom você ficar, acho bom você ficar. Eu já vi mulher bonita, bem tratada, bem vivida, com marido bem vivida, que a vontade lhe fazia, se mandando pelo mundo, com um simples vagabundo, esquecendo no segundo, tudo o que possuía. Se o seu vizinho é louro, mulatinho com friouro, mas é forte como um touro e ela não sai da janela. Acho bom você ficar, acho bom você ficar, acho bom você ficar. Se ela anda com a amiga, que de homem anda vestida, com a voz de paraíba e o pé grande na janela. Acho bom você ficar, acho bom você ficar, de olho nela. Acho bom você ficar, acho bom você ficar, acho bom você ficar. Tchau, tchau. Tchau.